O que eu queria colocar aqui para o William, Vak, queria te ouvir um pouco do ponto de vista do fato de ser um voo comercial. Há muito tempo não víamos aqui no Brasil acidentes com voos comerciais. E a gente sabe que cada episódio que acontece desse tipo leva a revisão de processos ou avaliação do que se pode aprender com acidente para não ocorrer. Porque, neste caso, pelas características da aeronave, por tudo que você já nos explicou sobre essa hipótese, o fenômeno de congelamento do gelo na aeronave, queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto do que se pode aprender a partir desse acidente à medida que essas investigações evoluírem por parte das autoridades aeronáuticas. Olha, Yuri, nós tivemos vários casos no Brasil nos últimos 20 anos de formação de gelo severo interferindo e causando acidentes. É um fenômeno relativamente frequente. E no Brasil ele se torna um pouquinho mais, é engraçado a gente dizer, nós somos um país tropical, né? Como é que o público vai entender que a gente num país tropical tem problema de gelo? É um paradoxo e a aviação é cheia desses paradoxos. Por exemplo, eu como piloto privado, a pior situação que eu já enfrentei de formação de gelo foi em cima do Ceará, que as pessoas associam com o calor. Mas o que acontece? Nós temos uma condição atmosférica no país tropical no qual o ar sobe rápido. A gente chama isso de atividade convectiva. O ar sobe rápido. Então ele transporta a umidade muito rápido para altitudes muito altas, perdão, para grandes altitudes. Então a gente vai encontrar no Brasil formação de gelo severo, onde, por exemplo, nos países mais temperados, não vai encontrar. Então onde o avião tem mais potência é embaixo, porque tem mais ar, tem mais sustentação. Então, digamos, vamos pegar uma Argentina, vamos pegar a Bariloche. Ali o gelo severo vai se formar muito próximo do solo, onde o avião tem muita força. No Brasil, o gelo severo acaba se formando muito alto. Onde aviões desse tipo, estou falando do meu avião, ok? Um monomotor turbo-hélice, que é, para o peso dele, muito bem motorizado. Mas ainda assim, quando ele está em altitudes muito grandes, o motor, a turbina que faz a hélice girar, ela precisa de muito ar, ela não encontra esse muito ar. Então ela perde potência. E quando ela perde potência, eu perco a capacidade de fugir dali para cima. Então, nesse caso, quando a gente olha essa situação, a gente percebe que a aviação exige uma atenção enorme com essas condições meteorológicas. Elas são decisivas, ninguém brinca com o São Pedro. Obrigado. Obrigado.